Olá, Pedro Bernardo! E aí? Você continua sendo aquele rapazinho educado, dedicado, caprichando na parecinha? Hum? Eee, muito bem! Oi, Ana Yasmin! E aí? Continua aquela mocinha preocupada, amiga, companheira? Hum? Que bom! Oi, João Lucas! E aí? Continua todo animadinho, gostando de brincar, fazendo as tarefinhas direitinho? Ótimo! Oi, Sara Micaele! E aí? Como você está? Continua gostando de ouvir música, fazer coreografia, caprichar nas tarefinhas? Hum? Que legal, né? Oi, Julinho! E aí? Continua sendo aquele rapazinho, companheiro, amigo, solidário? E? Gostando de fazer as tarefinhas do capricho? Muito bem! Oi, Mariana Yasmin! Continua caprichando na caligrafia, realizando as tarefas todas com perfeição? Gostando de dar aquela gargalhada? Hum? Muito bem! Oi, Enzo Gabriel! E aí? Continua sendo aquele rapazinho, educado, conversador... Mas não esquece de fazer a tarefinha? Muito bem! Sempre com capricho, não é verdade? Principalmente as pinturas! E você sempre caprichou e fica muito bonita essa pintura! Oi, Maria Eloise! Sentindo falta das coleguinhas, né? Daquelas conversinhas! E aí? Esqueceu mesmo do Pipo, não é? Não chupa mais, não é verdade? Pois é! Virou uma mocinha e está realizando todas as tarefas com capricho! Muito bem! Oi, Luísa Tava! E aí? Continua todo feliz, sorritente, conversador, brincalhão... Mas fazendo a tarefa direitinho, não é verdade? Porque na sala você fazia! Ótimo! Muito bem! Oi, Maria Luísa Vasconcelos! Continua com aquela caligrafia linda, não é? Caprichosa, conversadeira... Gosta de fazer amizades, não é verdade? Muito bem! Oi, Hércules! E aí? Ainda continua preocupada se vai terminar a tarefa? Hum? Pois muito bem! Você sempre quer fazer a parecinha logo, não é verdade? Fica preocupada se vai terminar a pernilha... Continua assim... Caprichando... Bem bonito... Êêêêê! Parabéns! Oi, Estela Maria! E aí? Continua sendo a companheirinha número um do Bernardo, não é verdade? Porque a tia eu vejo direto quase todas as atividades que vocês estão, ó... Juntinho... Conversando muito... Caprichando na tarefa, não é verdade? Fazendo com perfeição... Muito bem! Oi, Matheus! E aí, Matheus? Continua aquele rapazinho educado... Um caprichoso, que faz a tarefa sempre com capricho... Bem feita! Sentindo falta da conversa com os coleguinhas... Do bate-papo... Muito bem! Bom dia, meus amores! Pois é, a tia hoje tá com muita saudade de vocês... Mais do que nos outros dias... Mas logo, logo, com a permissão de Deus, vamos voltar! Na verdade, certo! Pois hoje, vamos fazer nossa tarefinha com muito capricho... Mas, tia, a senhora nem falou que a atividade é hoje... Sim, mas hoje é quinta-feira... Dia de quinta-feira é aula de quê? Matemática! Isso mesmo! Hoje é dia de aula de matemática... Hoje teremos aula de matemática... Vamos lá, pegue o livro de vocês... Aliás, eu tenho certeza que vocês já pegaram... Não já? Certo! Então, agora coloque na página 77... Colocaram na página 77? Ótimo! Sabe o que é que vamos estudar hoje? Conceitos matemáticos... Vamos estudar agora, nesse momento... Cheio e vazio... Cheio e vazio... Cheio e vazio... Por exemplo... Aqui a tia tem esta lata... E tem esta outra... Essa aqui, ó... E esta outra... Eu não posso virar... Porque se eu virar, vai cair... As pecinhas que tem dentro... Então, vocês irão me dizer... Qual... Qual destas latas... Estão cheia? Esta... Que está cheia de pecinha... Ou esta? Essa aqui... Isso mesmo... Essa aqui está vazia... Não tem nenhuma pecinha... Ainda no livro de vocês... Na página 75... Nós vamos responder essa tarefinha aqui... Circule a jarra de suco... Que está vazia... Vocês observaram aqui, né? No caso, se a tia tivesse pedido... Se a tia tivesse pedido para vocês circularem... A latinha que estava... Que está vazia... Qual vocês iriam circular? Esta, não é? Pois é... Então, aqui no livro de vocês... Vocês irão circular... A jarrinha que está vazia... É a primeira... Ou é a última? A segunda? A primeira... Isso mesmo... A segunda está pela metade de suco... Então, ela está com suco... Não está vazia... A primeira não tem nenhuma gotinha de suco... Ainda na mesma página tem assim... Circule o saquinho que está cheio de bombons... E marque um X no saquinho que está vazio... Agora, vocês irão circular o saquinho que está cheio de bombons... E marcar um X no saquinho que está vazio... Então, qual é o saco que está cheio de bombons? É o primeiro? Não... É o segundo? Sim... Então, vocês irão circular o segundo saco que está cheio de bombons... E irão marcar um X no primeiro saco... Que já comeram os bombons todos... Ele está sequinho... Ainda na mesma página tem duas caixas... Posso ler a questão para vocês poderem responder? Vai lá... Vamos lá... Desenhe uma bola na caixa vazia... Tem duas caixas... Tem uma que está com um pião e uma peteca... E a outra... Não tem nadinha... Está vazia... O que é que vocês irão desenhar dentro? Uma bola... Bem bonita... E pode colorir também... Viu? Agora, vire a página... Na página 76... Tem dois aquários... Um... Com três lindos peixinhos... E o outro... Sequinho... Só com a água mesmo... Vamos ver o que é que vocês irão fazer nele... Que é assim... Desenhe peixinhos no aquário que está vazio... Circule o aquário que está cheio de peixinhos... Vocês irão fazer o que? Circular o aquário que está cheio de peixinhos... E irão desenhar peixinhos no aquário que está vazio... E vocês também podem colorir... Viu? Porque já imaginou... Só desenhar... Não vai ficar bonito... Sem ficar coloridinho... Não é verdade? E eu sei que vocês gostam de colorir... Para ficar bem bonito... Então, vocês podem desenhar... E logo em seguida... Colorir os peixinhos... E o aquário... Combinado? Na página 77... Tem... Vocês irão estudar sobre duro... Duro... E mole... Por exemplo... A tia tem aqui... Essa caixinha de madeira... E tem esses algodão aqui... Esse algodão aqui... Qual é o mais duro? Essa caixa de madeira... Ou esses algodão aqui... Quem aí gritou que o mais duro é a caixa de madeira... Acertou! Isso mesmo! A caixa de madeira é dura... E já o algodão não... É bem fofinho... Bem massinho... E é mole... Na página 77... Onde vocês estão estudando sobre duro e mole... Tem assim... Circule os alimentos moles... E marque um X nos alimentos... Que são duros... Quais são os alimentos que tem aí... Na página do livro de vocês? Já observaram? Então, vamos lá... Tem o sorvete... Uma maçã... Um bolo com cobertura de morango... Biscoitos... Uma gelatina... E um pirulito... Agora a tia vai repetir de novo... Perguntando se é mole ou se é duro... Vocês irão circular os alimentos moles... Os moles vocês irão circular... Então, o que for mole, vocês já irão... Circulando... E o que for duro, vocês irão marcando um... X... Vamos lá... Sorvete... É duro... Ou é mole? Mole... Mole... Então, vocês irão... Circular... Maçã... É dura... Ou é mole? Dura, né? Então, vocês irão marcar o X... O bolo... É duro... Ou é mole? Molinho, né? Então, vocês irão circular... O biscoito... É duro... Ou é mole? Duro, né? Então, vocês irão marcar um X... A gelatina... É dura... Ou é mole? Bem molinha, né? Pois vocês irão circular... O pirulito... É duro... Ou é mole? Duro, né? Então, vocês irão marcar um X... Aqui nesse quadro abaixo... Já observaram? Aí no livro de vocês... A página 77... Pois é... Vamos ver o que é que vocês irão fazer nele... Posso ler? Então, tá certo... Desenhe um objeto duro... E outro mole... Vocês irão desenhar dois objetos... Um duro... Um duro... E o outro... Mole... Aqui dentro do mesmo quadro... Depois que vocês desenharem... Vocês irão pintar o objeto duro... O objeto duro que você desenhou... Só o objeto duro... Entendeu? O mole vai ficar sem pintar... Combinado? Então... Caprichem! Por hoje é só... Tchau! Até a próxima aula... Beijo!